Fala galera, beleza? Aqui é o Nohan, começando mais um vídeo intenso aí E galera, hoje eu tava pensando em fazer um vídeo diferente aí, como vocês viram BMX vs Bike 29 Por que eu decidi fazer isso? Eu ando de BMX profissionalmente, né? Tipo, fazer vídeo pra vocês aí do canal, vender peça de bike, de BMX, né? Mas eu adoro pedalar de Bike 29, galera Eu vou muito mais rápido, fico mais confortável Aí galera, minha bike é BMX Hoje, então, o vídeo não vai ser com ela, mano Por que? Porque eu tenho que fazer uma manutenção, mano, nela Os raios tão frouxos, entendeu? Olha só Então, hoje vamos partir, galera Vamos partir o pedalzão nessa bike aqui O que vocês acham da ideia? Vamos nessa? Partiu Galera, a principal diferença dessas bikes aqui, mano Freio, cara Essa minha bike tem um freio a disco Hidráulico Um freio que eu confio muito, mano Então dá pra eu pegar muita velocidade Minha bike BMX Zero freio, mano Zero manete Não é contra pedal Valeu, galera? Essa aqui é pé no chão Agora eu vou guardar a minha bike BMX, galera Hoje o vídeo é diferente Valeu? Outra parada, mano Marcha Essa minha bike aqui tem 27 marchas Aí, galera Quem tá aí, ó Falei, pessoal Mandou um salve aí Salve Tu viu o vídeo lá? Uhum Gostou, mano? Gostei Vamos fazer outro quando? Eu não sei Quem não assistiu o vídeo Um dia de iniciante lá com o mano Vitor, né? É Vendi aquela bike, cara Vendeu? Vendeu Mas tem a bike da UNI pra gente andar lá Então a gente marca um dia pra gente ir lá Tá Vamos ver, tá? É nóis É nóis Então, rapaziada Vamos fazer esse rola diferenciado aí Pro nosso canal Bike 29 agora Eu vou chamar, galera Então, galera Finalzão de tarde Chamando o pedal Galera, nos comentários aí já colocou Que nem praticar BMX Mas assistir o canal O meu foco É no esporte É qualidade de vida É exercício É intensificar De uma maneira positiva, entendeu? Mesmo que você não for BMX Bike Aro 20 Você tem algum esporte Alguma coisa pra poder intensificar Subidinha agora de leve Vamos ver se eu chego lá na pista Boa onda, vai que você pode passar sinal Sempre com atenção Então Tchim, 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 tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim! O que eu vi é que aqui não dá não galera, muito vidro, muito buraco. Galera, eu já falei das marchas, do freio, da postura, não preciso nem falar da velocidade. A bike 29 vai muito mais rápido, a roda é bem maior, tem como você ajustar diversas marchas, até o freio ajuda você a ganhar velocidade, porque você pode usar ele de uma forma mais consciente né, e poder pegar e reduzir nos momentos certos, pra não perder tempo ao todo né. Já a bike BMX você tem que maneirar, não pode ir tão rápido né, pela falta do freio. Então a gente pedalou aí cerca de 6km, tranquilo galera, se fosse de BMX eu estaria em 2 terços do caminho ainda eu acho, e estamos chegando aqui perto do pistão de Copo Grande já. Então, bem tranquilo, fora que tonifica muitas pernas, mas aumenta a força sem parar, então vamos que vamos. E aí rapaziada, olha o mano que encerrou o vídeo de lá ó. Fala. Beleza mano? Suave. Toma aí né, mais uma olhada. E aí Davi? E aí cara? Ficou de tempo hein? Pô, tomei uma porrada dele hoje. Beleza mano? Ficou no prejuízo mano. Hoje eu to de 29, não to de BMX não. Por que? Ah, pra dar uma descansada. Aqui é metigo porra. Hã? Aqui tu é metigo. Tô metido em nada. Já vai que tu tá com o raio todo solto, trouxo. Tem que a gente instalar. E aí, como é que tá seu rolê cara? Fazer um vídeo aqui pro canal. Caraca, maior tempo é que tu não me chama pro teu canal hein. Vamos fazer um vídeo junto mano? Hoje? Pode ser pô, vamos pegar uma manobrinha, já tá quente. Mano, é porque eu to exultado velho. Dá uma olhe aqui. Fala. É porque mano, eu to com medo de andar, mostrar o mesmo negócio. Olha como que a pista tá. Hoje já bati de frente com ele, tá ligado? Comigo. Tá cheia. E depois tu me passa no whatsapp mano, que eu perdi. Tá. Quando cê quiser mano. Tá boy hein. Pra nada. Isso aqui eu fiz um rolo. Deixa eu ver, com licença. Faz, faz cara de feio porra. Feio eu já sou. Fazer o que? Tu ficou sabendo que eu fiquei em primeiro lugar agora? Aonde? Campeão carioca. É mesmo? Fica de skate. Que legal cara. Maneiro. Tô brabo mano. Só que hoje mano, tô super aquecido desde a manhã andando. Imagina. Não. Vai tá andando ainda? É o único cego que eu vejo sendo campeão carioca. Eu fiquei em segundo lugar no campeão brasileiro. Tô orgulho mano. Tô orgulho. Eu tenho orgulho de vocês velho. Só porque vocês agora que estão começando, vocês vão começar a pegar o pepino. tá ligado? O cara foi campeão paraolímpico de skate. Fiquei em segundo lugar no campeão brasileiro. É? Aham. Que isso mano. Fui em 2019. Também treinando. Treinando aí no pistão direto mano. Aqui aqui é o berço dos talentos. É o berço dos talentos. É o berço porra. É uma aqui velho, na moral. Não tem outro lugar melhor que aqui. Aqui viram momentos únicos. é né e depois da reforma ficou bem melhor né vizinho agora pode cair sem rasgar a carne eu conheci a maioria dos meninos do BMX aqui tá ligado essa parada me fortalece mano conhecer os meninos da BMX me emprestando a bicicleta tá ligado tu vai andar de BMX quando a gente for gravar também eu vou mano mandar um body spin um bode eu vou botar você na capa lá fechou cego andando de bike de skate só não tem isso só não tem como andar de bengala mas a gente resolve esse negócio mas tá andando de bengala de skate às vezes quando eu ando caraca mano na moral me emociona velho lembrar da época que os meninos andava de BMX aqui e a pista era quebrada não tinha nada desses obstáculos aí maneirão que tem hoje né sabe eu tô aqui eu tô mano super emocionado velho fico emocionado tu chora não não abraço aqui não é cara que a gente pode porque aqui é que eu passei por tanta dificuldade tá ligado para conseguir o carrinho desse não é o carrinho são as pessoas tá ligado o caráter as pessoas que a gente nunca vão esquecer tá ligado esses menores acho que estão andando bem os menores não andaram nada na nossa época mano não andaram nada diz que não anda nada verdade um moleque que andar aqui era antes andava para caraca e com a pista daquele jeito dá com a pista daquele jeito hoje a gente tem isso aqui tudo e moleque tem medo de jogar manobra nem treina direto né tudo é tudo modinha tá ligado só vem aqui uma vez por mês tudo quer gravar para canal tal da grana mas tá grana ué tu tá ofendendo o cara aqui não não tem problema tá ligado o negócio é é só filmar e não treinar não treinar não se esforçar não se dedicar tá ligado tem amizade um não chegar a confessar com o outro esse vídeo que tu tá gravando vai sair quando se vê que sei lá amanhã que você sabe assim quando eu comecei eu tinha depois eu tinha depressão velho eu tentei matar por se não fosse o skate hoje eu estaria morto velho entendi mano skate salva tá ligado no skate você se controla né mano propósito propósito no skate onde que eu fui me arrumei onde que eu fui mais verdadeiro que outras pessoas tá ligado a importância do esporte na vida da pessoa né cara não só dos deficientes a gente mete todos os jovens né mano é que hoje em dia a gente pessoa coloca defi coloca defeito em tudo tá ligado e eu não sou eu sou o cara que eu tenho defeito mas o meu defeito e cor atrás porque eu sou esforçado mano ter esforço faz vale a pena tá ligado eu agradeço a os cara que me estão me dando apoio aí esquerdo do sonho ruts a escolinha da formiguinha que foi o centro de tudo velho centro de tudo tudo o mulher escolhendo o roberto né que faz aqui todo domingo né miguinha onde que eu tô aqui ajudando ele tá ligado para mim o roberto é um paizão não representa o verão então o canal é intenso então tem bmx aí ó galera vou tá andando de bmx qualquer dia lohan vai tá aí me apoiando vai montar uma bmx para mim poder andar é vamos que vamos pouquinho galera com apoio de vocês aí também quem sabe né o davi aí não tá representando bmx também eu nunca vi mano eu acho bmx cego praticando assim eu acho que já tem mano mas deve ter né davi e eu é deve ter não só nunca vi ninguém entendeu piada mas tá bom eu nunca vi pô de cego vai tá bom cara tranquilo eu vou eu eu vou continuar com o meu carrinho mesmo com o skate não eu quero continuar com os dois quero que segue né eu quero jogar manobra eu quero nem nem saber velho eu gosto eu gosto de tudo mano que é que tem que tem roda tá ligado é porque ela é o bairro lá não me permite mais andar de bmx porque atropelei uma coroa lá e cara quer pegar ele não sabe que tu não chega bem mano ele sabe tá ligado só que aí eu sou teimoso eu quero andar de bicicleta eu sou pura emoção porra tá um nome por emoção os cara sem querer nunca vi eu não atropelei a coroa sem querer pô eu não vi ela um dropzinho mano um dropzinho dá para só mostrar aqui para galera o que virar claro que dá vambora vambora eu vou gravar te acompanhando aqui já é com a vontade mano se você quiser fazer aqui eu vou pegar uma cena tu já é peraí tu vai me acompanhar na bike vou eu quero tá droppando ali pode ir lá pô pode ir lá daqui tá bom esse é o problema tô com que tá de boa aqui ó o cara é campeão tá ligado aqui é só medir aqui é e é só para dar uma emoção né galera fala pedrinho beleza beleza amor beleza ai meu deus vou mas eu tô de baicão hoje vamos pegar uma cena tua também que isso nossa senhora me perdi mano É, mulher Boa Valeu Vou botar você pra andar de bike depois, já é? Já, já Agora tu, meu parceiro É, maneiro, maneiro É só isso, é só isso Quanto tempo de skate? Porra, não tem nem um ano Então, já tá sendo maneiro Cuidado, Davi, vou chegar, maneiro Fechou Vamos aí Você tem o teu tablet, mano? É, meu celular Celular? É Celulazão, hein? Grandão, né? Porra, bolado Dá pra ver um filme porno tranquilo aqui Que isso, moleque Coto, é cego só pra algumas coisas, né? É, moleque, é family friends aqui É, caralho Esse aqui é o bom, velho O rorega de gastação É Aqui, ó Rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like Ativa o sininho Segue o cara lá no Instagram E é isso E vamos treinar, hein? E me segue também Lucas Underline Inácio Vai lá, segue O meu é David Corte, tá ligado? Sete É O Corte é C, U, R, T, I David é D, A, B e D Eu vou te seguir lá também, mano Fechou Já é? Valeu, galera Só vem seguir lá no Instagram É nóis, mano Valeu, Davi Então, rapaziada Um pouquinho da história do mano David aí Ele tava contando que quando ele era mais novo, antes de começar no esporte No skate, ele tinha problema com depressão E não tinha um propósito, né? Que ele foi conseguir no skate Conhecer novas pessoas, participando de eventos, evoluindo, se dedicando Então, muito legal ver a história de superação assim De um deficiente visual Andando de skate, praticando no esporte E mostrando que é possível, que ele é capaz Então, se você quiser ver a história aí do mano David Comenta aí, deixa um like, valeu? Tamo junto Opa O maluco quase me matou, rapaziada Galera, vamos subir o morrão agora, ó Pega a visão do morrão Serra do Mendonha Chegando, hein, galera Rapaziada, tô curtindo gravar com essa câmera aqui A única coisa que eu esqueço É de deixar no modo certo do campo de visão Às vezes, precisa ser mais aberto pra enxergar o maior ângulo Às vezes, mais fechado, estreito, linear Aí, às vezes, é pra deixar de um jeito, né? Eu deixo de outro Pra dar uma raiva Porém, vamos que vamos, né, rapaziada A minha mãe disse pra que eu não tivesse medo Nossa, esse pôr do sol é muito top, mano É uma paz Pra esses matinhos aqui Mas é pra lá que eu vou Vou chamar no grau, hein Chamei Se liga nesse galpão aqui, galera Que sinistro, ó Tão ouvindo? É a natureza, parceiro Vamos que vamos Seguindo firme no pedal Um, dois, três, quatro Animação, 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 tropa Aqui já tá sinistro, hein? Vamos que vamos Só sobe, hein? Mas vai descer daqui a pouco Bolado Vou botar mais uma marcha aqui, ó Vou pegar uma veloura, né? Bem levinha agora O buzina pra mim é a toa Dá pra entender esses caras Pô, galera, eu tenho que parar aqui Olha só Porra Coisa bonita, né, mano? Alguém sabe o nome dessa planta, mano? Que coisa bela Aí, Winnie Espero que eu consiga Chegar com essa rosa aqui Pra você Lugar sinistro, hein? Ah Galera Mais um vídeo intenso aí pra vocês Vamos rolar Galera, vou fazer um vídeo diário Então, acabando que tô mostrando aí Mostrando aí tudo que eu faço, tá ligado? E essa aqui é uma das coisas que eu faço, mano Pedalar de noite Escurecendo Pra pegar um condicionamento pra andar de BMX Galera, tamo chegando no descidão aqui Vou botar a câmera no peito, mano E já vou encerrar o vídeo, tá ligado? Escurecendo já Então é isso, mano A nave vai pegar daqui, rapaziada É mó descidão, então Só pega essa intensidade aí Boa sorte pro editor Filmei quase duas horas de rolê Vamos que vamos, rapaziada Descer intensamente, hein? Já está Vamos lá. Boa, rapaziada. Intensamente, moleque. Tô chorando, porra. E a florzinha tá aqui, mano. A florzinha vai chegar, parceiro. Melhoria proscria, pode passar. Muito brabo, rapaziada. Curte aí o vídeo. Inscreve no canal que eu vou encerrar por aqui, mano. Esse foi o rolê BMX vs 29, tá ligado? O rolê de 29, mano. Rendeu. Andou a meio cerca de 14 quilômetros. Pedalamos pra caramba, mano. E agora eu vou fazer uns corre aqui, comprar umas coisas pra casa. E fé em Deus, mano. Em breve nós tá de volta, tá ligado como é que era? O canal é intensa, intensamente, mano. Vai vir novidade aí, fica ligado, mano. Vai vir novidade pesada. Obrigado, galera. Tamo junto.